Pra bebê, pra festejar junto comigo. E eu achei muito legal, tá na minha mente até hoje. Porque o Bubu, desculpa, o Vé Vé tava sem Instagram. Só que o Marcos Suazinho deu um arroba. E aí o Marcos Suazinho começou a filmar você chorando, tá ligado? Pelo menino, pelo arroba do menino. Tipo, tipo assim, vai, Suel, pega essa carga aí que eu não posso agora. Você já tava ativo, mas você não podia entrar, porque tem aquele tempo, aquele processo que tem que fazer. E você chorando, mano. Tipo... Mas a turma da gente tem isso, né, Bruno? Um fica muito feliz, a gente fica muito feliz com as conquistas, né? Eu acho que quem consegue pegar esse ensinamento é o que mais vai crescer na vida. Seja no pessoal ou no profissional. E eu acho que é o maior ensinamento que o Carlinhos passa. Se o Carlinhos abriu a porta pro Verinha, pra mim, pra qualquer outra pessoa, eu acho que a gente tem que seguir fazendo isso ao longo do nosso crescimento. Verdade. Se eu tô aqui hoje, se ele tá aqui hoje... E repassar o ensinamento, né, Bruno? Exatamente. Então, o Carlinhos fez isso pra todos nós. Olha, tá. Confirmou. Confirmou o Clodice. Se o Carlinhos fez isso pra todos nós, a gente tem que seguir fazendo isso. Isso. E o Verinha fez isso também. Por exemplo, quando eu me afastei, algumas pessoas também se afastaram de mim, obviamente, há o quê? Há uns 5 anos atrás. Mas o Verinha nunca deixou de me dar um boa noite. Nunca. Então, na primeira oportunidade que ele teve de gravar comigo, de... Como o Carlinhos disse, você que vai transformar o Bubu, engraçado, você que vai conseguir arrancar o modo Bubu, ele conseguiu fazer isso. Então, a vida é feita de oportunidades. As grandes pessoas, quem tá lá em cima hoje, conseguiu a oportunidade de alguém. Alguém deu a oportunidade a essa pessoa. Então, a vida é feita disso. Ele tava sem Instagram na barra, e quando o Carlinhos disse que iria convidar os irmãos Souza, eu lembro que a gente saiu, se afastou de todo mundo um pouco, e a gente virou um copo, que a gente tava tomando um, virou um copo, a gente se abraçou, ficou muito feliz na hora, mandou áudio pros meninos, ou seja, a gente comemorou junto, e eu acho que o Amigo de Verdade faz isso. É essa a energia. Comemora a vitória dos outros, e ele tava sem Instagram, ele tinha todo mundo pra estar triste, como você que tava lembrando. E eu acho que esse é um ensinamento que a gente tem que ir passando, sabe? Hoje eu tô assim, eu mudei muito. Hoje, tipo, quando eu tô num lugar, deve ser eu não tô num lugar, às vezes eu vejo pessoas falando, ah, o Vé, Vé, não sei o que, mano, eu dou um pio, eu fico calado duas costas e saio, porque eu não quero pegar essa energia. É, tanto que você não vê eu saindo, eu fico na minha de boa, às vezes tem coisa que não é, velho, pra eu tá num lugar e tal, eu fico sempre na minha ali, e quando você fez aquilo com o menino, que o Devinho falou mesmo aqui, o Devinho disse, olha, os meninos comemorou mesmo sem eu tá lá, porque eu ia no outro dia, aí você percebe que a união da galera é real, tá ligado? Tem uns, tem uns que, não a galera de vocês, mas tem uns que vem pra galera, suga, vai embora e não soma, isso é real, mas não fica na galera, já pode perceber, tipo, parece que o cara tem uma peneira que ele filtra certinho, esse vai ficar, esse não vai, mas ele já sai, já sai sozinho, sem ele dizer assim, Bruno saia, já sai por um caminho, tá ligado? Já, já, meio que já vai. Porque quem é de verdade consegue enxergar quem é de verdade. Então, parece que a gente se olha, a gente nem fala nada, né? Quando a gente encontra, a gente viaja bastante, e aí a gente conhece algumas pessoas ao longo dessas viagens, e quando alguma pessoa se junta, ou seja em questão profissional, ou seja em festa, a gente só olha um pro outro assim, e a gente sente a energia na hora da pessoa, e se for de boa, a pessoa mesmo vai permanecer, a gente não precisa nem dizer, ó, não gostei de fulano, e se não for de verdade, se não for pra ficar, a pessoa mesmo se afasta. Se afasta, é isso mesmo. Porque a nossa energia mesmo trata de afastar aquela pessoa. Antes, logo no começo, quando eu cheguei, eu via muita gente, tá ligado, sugando, vocês mesmos, eu olhava assim, tipo, na minha de canto, eu olhava assim, carai, velho, o cara só tá vendo só pra fazer, será que o menino não tá vendo? Mas vocês tá vendo tudo, tá ligado? Só que vocês, tipo, meio que, Deus vai conduzir, eu não vou falar nada, Deus vai conduzir. E no fim, o cara some doido, do mapa, isso é legal, entendeu? Isso é legal, que vocês não chegam pra dizer, ó aí, mano, vem mais comigo não. Não, vai, beleza, não sei o que, vai afastando, e vai seguindo, e que só vai ficar quem é de verdade, como sempre, só tal de verdade, velho. É isso mesmo. Isso, vocês estão, quantos anos de amizade com o Carlinhos, o Bubu tem... Quase 15 anos. Quase 15 anos. Todo mundo. Todo mundo. É, isso mesmo. Quase 15 anos. Então, de lá pra cá já passou tantas coisas, já entrou tanta gente na vida de vocês, já saiu, né? Então, eu acho que a gente chega numa maturidade que não é nem mais questão de sentar e dizer, ó, e fulano é falso, e fulano é falso. Não, deixa, acabou, né? A gente já sabe quem são os verdadeiros, isso é fato, né? Discussões vão existir, divergências de ideias vão existir. A gente discute com os nossos pais, então com os nossos amigos, vai ser todos os dias. Todos os dias. Entendeu? Nem todo mundo pensa mesmo que eu, nem o Bubu, né? E é assim, mano. Só as pessoas que sugirem, quem for de boa, que fique, que vá ficando. E aguenta a minha energia, né? Quem não for, vai se lascar. E eu lembrei aqui, o Carlinhos falou bem assim. Isso, nós estávamos gravando um episódio do... Aquele... Contando a história com o Carlinhos, que teve, antes da vida de novela. Teve um episódio que ele gravou com o Tom Cavalcante, com a Gaga, com o GTV. Aí ele falou bem assim, gente, vocês estão chegando agora os novos? Respeita os antigos, porque os antigos também merecem todo o respeito. Não é porque vocês estão chegando agora, às vezes tem mais seguidor. E é pra dizer, ele disse bem assim mesmo. Ele falou lá, todo mundo respeitando os antigos, os antigos respeitando os de agora. Porque às vezes, meio que a galera vê, o Bubu chegou, pensando que o Bubu chegou agora. Só que o Bubu não chegou agora. Ele já vem. O Vé Vé também não chegou agora. O Vé Vé já vem, entendeu? Aí quem está lá, às vezes fala, ah, não sei o quê. Bubu está ganhando dinheiro. Tá, por que ele está ganhando dinheiro? Porque ele está fazendo por onde? A internet é isso, mano, é fazer por onde? Entendeu? Você queria estar... Tem viagem que você não queria, não. O Devinho mesmo falou aqui. Tem viagem que você prefere estar com sua família, com sua avó, o Bubu, com a sobrinha dele. É ou não é? Você vai pra você fazer seu corre. Entendeu? Teve uma época que teve um evento num determinado local em Caruaruco. Uma pessoa, eu chamei ela. Mano, o cara vai pagar 18 mil pra você ir. Quer ir? Ele falou, não, não vou, não. Só vou por 30. Aí hoje não tem 18 mil mais pra... Entendeu? As oportunidades, elas passam, pô. Elas são muito rápidas. A internet, ela é quatro vezes mais rápida que a vida real. Entendeu? Hoje você fez um negócio, amanhã já é outro, já é outro, já é outro. Tchau, tchau.